O pedestre Antônio José Carvalho, de 44 anos, atravessava a avenida Lucílio de Elde quando foi atropelado pela motocicleta. A Honda Titã com placa de Maringá trafegava pela avenida no sentido centro-bairro e era conduzida por Elson Aparecido Costa, de 39 anos, que não conseguiu evitar a pancada. Os dois ficaram feridos e tiveram que ser socorridos com urgência. Em caminhados para o Hospital Santa Casa, pelo CIAT e SAMU, chegaram ao pronto-socorro com ferimentos graves, mas aparentemente sem risco de perder a vida. As vítimas estão apresentando as duas com TCE leve e a segunda vítima, no caso, foi a SAMU que atendeu, que nos deu apoio. A primeira vítima está com TCE, mas ela está com fratura também de cravícula e contusão de tórax. O acidente aconteceu no início da noite da última sexta-feira, bem próximo ao supermercado Cidade Canção. O fato foi registrado pela polícia militar. O que teria provocado o acidente será agora apurado pela polícia, mas de acordo com testemunhas, o movimento era intenso. E quando o condutor da motocicleta conseguiu avistar o pedestre, já era tarde e quase nada pôde ser feito para evitar o atropelamento. Abertura 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 Obrigado.